Pensa no seguinte, um homem, ele vai, entra numa família, está todo mundo feliz, ele é, casa com uma moça da família, está tudo lindo. E aí, devagar, ele vai revelando a face, a verdadeira face. Ele casou dentro de uma família onde tinha uma avózinha. Olha a avózinha aqui. Bota pra mim, por favor. Põe na tela, por favor. Você sabe por que ela está assim? Braço quebrado, perna quebrada, hematomas por toda a parte do corpo, por uma razão. O cara que entrou na família, casou com a neta dela, é um sujeito que ninguém aguenta, agressivo e covarde. Ele começou a bater no cachorrinho de estimação da senhora. Ela foi lá, na verdade, cachorrinho de estimação da família, foi lá, começou a conversar, calma, não sei o quê. Ele foi e deu uma coça que deixou, vê de novo, que deixou a senhora assim. A pergunta que eu te faço é, e é simples, se um sujeito que mata como o Misael vai ficar, se ficar apenas sete anos a mais na cadeia, esse, o que você acredita, nem entrou, já vai sair. Bota no ar. O homem que confessou ter espancado Dona Luzia com socos e pontapés é Felipe Rodrigues Dutra, de 31 anos. Ele foi preso temporariamente nesta quinta-feira, após ficar um mês foragido. A idosa, de 66 anos, foi agredida no mês passado pelo marido da neta. O motivo? A aposentada foi defender o cachorro de estimação que estava apanhando do rapaz. Ele veio já chutando os bichos, daí eu falei, pra que isso Felipe, você fazer isso com o bichinho? Ah é? Agora eu vou fazer com você, eu vou ia te matar. Me agarrou, veio me puxando pelo cabelo, me batendo ali naquela parede ali, me bateu, me bateu, me chutou, minha costela, deu soco no meu rosto, bateu com a cabeça minha na parede. O caso foi exibido na Record dois dias depois. Dona Luzia ainda estava com o rosto cheio de hematomas e mal conseguia se mexer. As marcas estão pelo corpo, mas o maior trauma é o psicológico. Tô dependendo dos outros, né? Todo mundo tratando de mim. Não durmo direito, né? Qualquer um barulho já fica assim, coisa, sabe? Eu nunca pensei em passar por isso. Ele morando aqui comigo, né? Com a minha neta. Meu bicho neto. Um momento de fraqueza que me deu, gostaria de pedir perdão a ela. Ué, ele tem que pagar. Tem que pagar o que ele fez. Um momento de fraqueza que me fez. Obrigado.